Minha jurema, da rama eu quero uma flor Jurema, minha jurema, da rama eu quero uma flor Jurema, jurema sagrada, amor de Jesus Jurema, jurema sagrada, amor de Jesus Debaixo de um jurema, eu vi uma folha no chão Debaixo de um jurema, eu vi uma folha no chão Jurema, jurema sagrada, amor de Jesus Jurema, jurema sagrada, amor de Jesus Jurema, minha jurema, da rama eu quero uma flor Jurema, jurema sagrada, amor de Jesus 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 Música Para me trabalhar Oh, Deus eu te chamo Oh, Deus eu mandei te amar Neste cimão, vai na juíba, rei do rio Para me trabalhar Bebeu na juíba, rei do rio Para me trabalhar Bebeu na juíba, rei do rio Para me trabalhar Oh, Deus eu te chamo Oh, Deus eu mandei te amar Oh, Deus eu te chamo Oh, Deus eu mandei te amar Oh, Deus eu te chamo Para me trabalhar Para me trabalhar Para me trabalhar Oh, Deus eu te chamo Oh, Deus eu mandei te amar Neste cimão, vai na juíba, rei do rio Para me trabalhar Bebeu na juíba, rei do rio Para me trabalhar Tchau Tchau